O maior anúncio que a Microsoft fez no ano 2023 com certeza é o Microsoft Fabric, foi anunciado agora no Build 2023 e nada mais é do que uma solução completa de ponta a ponta de fluxo de dados que vai desde ciência de dados, engenharia, real time, business intelligence, tudo no mesmo ambiente, no mesmo serviço. Ele é oferecido como um software as a service, como serviço e é uma plataforma completa, unificada, que você cria soluções para todas as áreas que compõem dados na sua empresa. Então vamos conhecer um pouco mais do Microsoft Fabric, meu nome é Gerson Virguts, sou MVP Microsoft e mais antes, mais antes de continuar, olha só, mete o dedo no joinha e se inscreva no canal. Então bora para o vídeo. Então basicamente eu trouxe aqui para vocês o que é o Microsoft Fabric, ele é um ambiente completo de ponta a ponta, como eu já falei, e eles chamam de One Lake, que nada mais é do que um Data Lake. O que é um Data Lake, Gerson? Data Lake, diferente do Data House, que vocês têm dados estruturados, modelo tabular, um Data Lake que você pode fazer uma ingestão de dados, sem tratamento, por exemplo, que você vai lá e vários diversos tipos de dados diferentes, então dados estruturados, não estruturados, tudo dentro do mesmo ambiente. No mesmo lugar. Então como se fosse, vamos pensar que o One Lake aqui desse Microsoft Fabric é um OneDrive gigante, vamos colocar assim, onde várias pessoas podem consumir os dados do mesmo lugar. Então ao invés de você ter lá na parte de real-time um outro fornecedor de serviço, onde as pessoas vão conectar, agora eu preciso na parte de IA, na inteligência artificial, agora tem que contratar um outro serviço de outro fornecedor ou da Azure, um outro serviço, e as pessoas vão conectar lá. E, bom, agora eu quero que o Data House conectar aqui. Então são serviços diferentes, mas nesse caso aqui ele fica tudo no mesmo ambiente, então todos os dados de real-time, dados para engenharia, dados para inteligência artificial, ficam tudo no mesmo ambiente, fica mais controlado e mais fácil administrar também, e com certeza com a redução de custo. Vou falar sobre licenciamento também, mais para o final do vídeo, tá bom? Então olha só, o que compõe aqui dentro o Microsoft Fabric? Então ele começa com o Data Factory, que é nada mais é do que um Dataflow, fluxo de dados, ou, resumindo bem simplista aqui, que é o Power Query Online, que a gente conhece o Power Query do Power BI Desktop, ele é o Power Query Online. Basicamente ele faz a mesma coisa, só que agora tem a geração 2, vamos assim dizer, que é o quê? Agora ele tem um destino, né? Então vamos falar um pouco do Data Factory. Então ele combina essa facilidade do Power Query, então com mais de 200 conectores nativos para você conectar diversas fontes de dados, você faz o ETL, o Transform e Load. Então a vantagem dele, que eu vou mostrar na prática depois, é você pode carregar ele para o Link House, então fica tudo no mesmo ambiente, bem bacana. Então também temos aqui a parte de engenharia de dados, que é o Synapse Data Engineering, que você parte da engenharia de dados, muitos trabalham com o Spark, né? Tem o Data Science, que é parte de IA, Machine Learning, então o Synapse Data Science está incluído dentro do Fabric. Temos também aqui o Synapse Data Warehousing, que nada mais é um Data Warehousing, muito parecido com o Datamart lá do quem tinha PPU, o Premium por Usar, o Datamart dentro do Power BI, também é basicamente o Data Warehousing aqui, tá? No serviço do Data Warehousing. E temos também o Synapse Real-Time Analytics, que ele pega sobre dados, né? Hoje em dia de IoT, né? Então tem basicamente tempo real, você consegue fazer também, usar aqui o Synapse Real-Time Analytics. E também temos o Power BI, logicamente para fazer, criar soluções, os relatórios, os dashboards para apresentar esses insights, esses relatórios, e através de gráficos e objetos visuais, então temos o Power BI para finalizar tudo, né? Para apresentar esses dados. E foi anunciado também o Data Activator, cara, que é sensacional. Então é uma nova forma de você criar ações a partir de dados. O que é o Data Activator? O Data Activator é você pode, através dos dados, criar ações, tarefas, executar ações, tarefas de forma automatizada. Vamos supor, do seu estoque, por exemplo, você tem uma movimentação de estoque gigante, você tem lá a regra sobre o estoque mínimo. Quando chegar no estoque mínimo, ele gera uma ação para você de enviar um e-mail, mandar no Teams alguma coisa, um aviso, né? Ou gerar um pedido lá pelo Power Automate. Então, tudo isso você pode fazer através dos dados, ele vai ficar monitorando e através de uma regra que você cria, ele cria uma ação para você que você deseja. Se você quer ir e-mail, criar no Teams, enviar uma mensagem, alguma coisa assim, ele faz para você. Sensacional isso aqui, tá? Basicamente, esses aqui são os componentes que compõem ali o Microsoft Fabric e essa aqui é a página principal aqui dentro do Fabric. Mas vamos na prática ver como é que funciona isso aqui, como é que a gente pode trabalhar. Então, esse aqui é o Microsoft Fabric, que tem aqui o Power BI, Data Factory, Engenharia de Dados, o Azure Synapse, né? O Ciência de Dados, o Synapse, o Data Warehouse e o Análise em Tempo Real. Como é que ela ativa isso aqui, Gerson? Vamos lá. Então, você precisa ser administrador, logicamente, né? Então, você vem aqui nas configurações, em cima, e nós temos aqui o portal de administração. Então, você vem aqui, clica em portal de administração e, logicamente, já começa aqui em destaque, configurações do locatário. Temos aqui o Microsoft Fabric, versão prévia. Então, qualquer pessoa agora pode testar por 60 dias o serviço de forma gratuita, tá? Então, ó, clica aqui. Por padrão, ele está desabilitado. Então, é só você vir aqui e habilitar aqui para toda a organização, se você quiser testar ou para um grupo específico, né? Se você quer ativar. Quando você vai dar um aplicar e está feito a ativação para você conseguir trabalhar com o Data Factory. Fazendo isso, aqui embaixo, ó, vai aparecer um íconezinho, que se você clicar aqui, aparece aqui todos os componentes. Se não aparecer na hora, tá? Dá um F5, ou às vezes pode demorar alguns minutos para ele criar todo esse ambiente para você, tá? Já vi casos de pessoas que demorou um pouquinho. Para mim, foi rápido, mas algumas pessoas demorou, tá? Então, se não aparecer já, espera um pouquinho. Então, nós temos os componentes aqui, ó, Power BI, Data Factory, Engenharia de Dados, Ciência de Dados, Data House e Análise em Tempo Real. Tá? Só ativando ali. E se eu clicar aqui no Max of Fabric, ó, ele vem aqui para a parte principal. E a gente pode começar aqui, por exemplo, o Data Factory, ou eu vou pegar aqui e mostrar um Data House de forma bem simples, rápido para vocês. A diferença depois para a gente ver o que é o Data House, o que é o Data Factory, tá? Então, ó, vou criar um Data House aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é o seguinte, o Max of Fabric, ele funciona através de um Workspace específico, tá? Então, a gente vai criar um Workspace para o Fabric. Então, ó, vamos lá. Vou aqui no ambiente do Power BI mesmo. A gente vem aqui no Workspaces e eu vou criar um Workspace, um novo Workspace. Então, eu vou botar aqui, ó, Microsoft Fabric. Tá? Então, isso aqui é para o teste. Domínio também, agora, é uma opção nova que você pode criar para cada Workspace. Pode ter um domínio, né? Então, você pode ter dois Workspaces para o mesmo domínio. Por exemplo, na área de RH, você pode ter dois Workspaces. Então, tem esse novo objeto de domínio que eles criaram aqui agora. Você pode colocar uma imagem aqui, né, do Workspace. E aqui no avançado, nós temos aqui, ó, avaliação por 60 dias. E aí, também, temos aqui embaixo o formato de dados pequenos. Vou botar grande aqui e aplicar. E aí, ele vai criar o nosso Workspace, que é o Microsoft Fabric. Muito bem. Temos aqui o Microsoft Fabric. E você pode fazer agora por aqui, no novo, escolher o que você quer, ó. Tem o fluxo de dados geração 2 agora, que é a versão prévia. O Datamart, conjunto de dados. E pode ver, não tem Data Warehouse, não tem algumas coisas aqui. Você vai clicar em mostrar tudo. E aí, ele tem aqui, ó, na parte de ciência de dados. Você vai na parte de Data Warehouse. Power BI. E análise em tempo real. Agora, é o seguinte. Você pode fazer por aqui. Ou, se você vir no Workspace aqui mesmo, ó. Você pode vir por aqui. Então, eu quero criar um Data Warehouse, ó. Tô aqui. Eu tô no Microsoft, nesse ambiente aqui, Microsoft Fabric, ó. Ele mostra aqui todos os objetos que eu tenho em outros Workspace também. E eu posso clicar em Data Warehouse aqui também, ó. Criar por aqui, tá? Então, temos duas formas de criar aqui. Então, eu vou clicar aqui dentro do ambiente. Vou clicar em novo. Ó, aqui apareceu agora. Warehouse. Tem um Lake House. Tem, ó, banco de dados. Aqui pra Real Time. E assim por diante. Então, eu vou clicar aqui em Warehouse. Vou colocar aqui um DW, tá? Um DW. E vou dar um Create. Aqui, se você tiver rótulos de confidencialidade. Vou clicar no Create aqui. Vamos aguardar criar. E ele cria um DW muito rápido pra você, tá? DW nada mais é, pessoal, do que um armazém de dados. Pra que que serve o DW? Ele é pra você reunir diversas fontes de dados no mesmo lugar, os dados organizados, né? Pra você, as pessoas de BI, de negócios, conectarem no Data Warehouse, tá? Onde, basicamente, nas soluções de Business Intelligence, você tem lá diversas fontes de dados. Ele joga pro staging. Do staging, ele joga pro Data Warehouse. Do Data Warehouse, eles criam um Data Marts, que são setoriais, por exemplo, né? Tem o setor comercial, financeiro e assim por diante. Então, ele vai criar aqui o nosso armazém de dados, né? Ou Data Warehouse. Aqui também pode demorar um minuto, pode demorar 30 segundos, pode demorar 3 minutos, 5 minutos, tá? Depende muito do momento que você estiver fazendo aqui. Vamos aguardar. Ó, criou aqui o DW. E aqui dentro, ó, você pode criar vários armazéns aqui dentro. Legal, né? E aqui, como é que a gente faz pra obter dados? Então, ele não funciona obter dados aqui, por exemplo, no Power Query, que eu quero conectar aqui e trazer pra cá. Aqui, ele tá funcionando do jeito de um Pipeline de dados. Então, eu crio um fluxo pra trazer os dados pra cá, pra copiar, na verdade, os dados pra cá. Então, o que a gente faz, ó? A gente vai clicar aqui em obter, então, dados com o novo Pipeline de dados. No Pipeline aqui, eu vou deixar Pipeline mesmo. Vou botar aqui Azure, tá? Que eu vou pegar os dados do Azure. Vou dar um Create. Então, o que ele vai fazer? A gente vai fazer um Copy Data somente. A gente vai copiar os dados de um lugar pro outro lugar. Então, vamos aguardar aqui. Ó, então eu vou copiar dados para um Data Warehouse. Então, eu vou pegar aqui de qual fonte? Eu vou pegar um banco de dados do Azure, que eu tenho lá, ó. A do Azure, eu tenho aqui um banco de dados. Temos aqui. Vou dar um próximo. Então, aqui, qual o banco de dados que eu quero? Então, eu posso criar uma nova conexão, ou eu posso vir aqui, eu já tenho uma conexão lá do meu Azure. O meu SQL serve lá no Azure. Vou dar um próximo. Então, aqui, tabelas existentes. Então, eu vou pegar aqui... Eu vou pegar produtos e categoria. Eu quero criar uma View também, tá? Só pra mostrar pra vocês o que que é aqui. Tá aqui. Vou clicar em próximo. Ele pede o destino. O destino é o Data Warehouse aqui. Então, eu tô pegando lá do meu banco de dados do Azure e trazendo aqui pro Data Warehouse. Dá um próximo. Então, ó. Aqui é a parte do mapeamento dos campos. Então, a ID categoria, eu quero que seja a ID categoria. E percebam que ele faz aqui, né? A tipagem já... Como compatível com o Data Warehouse. Então, o que que é TinyInt? Aqui é Byte. O que que é Nvarshar? É String e assim por diante. E no The Produtos, a mesma coisa. Eu só vou tirar o preço, tá? Não quero o valor aqui. Tem aqui o meu produto e categoria. Vou dar um próximo. Aqui vou dar um próximo. E aqui já vou clicar em iniciar a transferência de dados imediatamente. E vou dar um salvar e executar. Então, esse Pipeline de Dados aqui é um copy, ó. E depois a gente pode criar esses fluxos de dados aqui dentro do... Do Fabric, né? Do Pipeline de Dados. Então, vou dar um OK aqui. E ele vai já executar aqui, né? Em execução. Vai aparecer pra mim aqui o tempo de execução que ele vai copiar esses dados lá do Azure para o Data Warehouse. Muito bem, ó. Demorou um minuto e oito numa... Um minuto e onze tudo, né? Bem sucedido. E tá feito aqui, tá? Então, aqui se a gente vir aqui no DW agora... Vou voltar pro DW. Percebam que uma das coisas boas agora no Power BI é que ele vai ficando os recentes aqui no lado, os botões, né? Então, ó. Temos categoria aqui e produto. Ó. Temos aqui. Você pode pesquisar aqui, né? Por exemplo, compacto. Ó. Vai... Então, você pode verificar seus dados aqui. E você pode criar views, ó. Percebam que tem views aqui. Ainda não tá disponível, mas você vai poder, por exemplo, ó. Uma nova consulta visual. Então, eu vou poder arrastar minhas tabelas pra cá e criar as views de forma... Ó. Agora foi. Só porque eu falei que não dava, né? Agora foi. Eu testei antes e não funcionou. Então, ó. Eu tenho a categoria e eu tenho aqui meu produto também. Vou trazer pra cá. Ó. Deu erro aqui, tá? Tá... Vamos ver se vai dar. Foi, ó. E aqui você pode combinar, na verdade, ó. Acrescentar consultas ou mesclar. Então, ó. A gente pode mesclar com uma nova consulta. Produto com categoria. Então, id categoria com id categoria. Boa. Vou dar um ok. Tá feito. Olha, mesclou. Mesclar aqui. Aí eu vou expandir o que que eu quero. Eu quero categoria e a imagem. E vou clicar em ok. Tá feito. Então, a gente fez aqui o ETL como se fosse um fluxo de dados aqui dentro, ó. Então, temos aqui uma query visual. Que esse aqui é o resultado. Muito bem. Ou você pode criar a view aqui também, né, ó. Novo modo de exibição. Create view. Vou dar o nome aqui de ver produtos, ó. Ver produtos. Criar uma view rapidinho. É... Tá, 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 tá. Tá aqui. Vou dar um run aqui. Então, eu tenho uma view aqui através do SQL. Então, se eu vir aqui em views agora, atualizar agora sim. Ó, nós temos uma view de produtos aqui agora. Mesclado também, ó. Imagem, categoria, categoria. A mesma coisa que o Visual Query aqui. Mover para consultas compartilhadas. Então, ó. Visual Query. Shared Queries. Consultas. Então, basicamente, nós temos aqui as nossas tabelas que a gente importa. A gente pode criar as views aqui dentro também através de Create View do TSQL. E pode fazer também de forma visual fazer essa parte de transformações aqui dentro. Que é quase como se fosse o fluxo de dados aqui, né. O Dataflow. Temos aqui também, vou fechar aqui agora. E nós temos o DW, ó. Vamos pegar aqui. DW. Se a gente olhar agora, deixa eu fechar o DW aqui. Tá? Então, se a gente olhar agora dentro do... Desse... Workspace. Nós temos aqui agora um Data House. Que ele cria também um conjunto de dados. E o Pipeline de Dados que faz essa ingestão de dados aqui, cópia de dados para o DW, tá. E podemos também fazer direto aqui um fluxo de dados, ó. Que é o Gen 2. O fluxo de dados mais nada mais é. Então, agora a gente vai fazer um processo completo até o relatório também. Então, olha só. Tem um fluxo de dados. Eu vou importar aqui do SQL Server. Eu tenho lá minha conexão. Deixa eu pegar aqui a minha conexão. Aqui é a venda de veículos. Já está aqui a conexão. Vou dar um próximo. Então, ó. Aqui temos uma view de produtos. Então, categoria de produtos eu não preciso importar. Vou pegar vendas e devoluções também. E a view de produtos, tá. Do banco de dados SQL eu vou pegar essas tabelas aqui. Vou dar um criar. Então, para quem não conhece, aqui o que é esse data flow, né. O que é esse Gen 2, o data flow. É quem tem o Power Query no Power Better Stop. É a mesma coisa, tá. Só que é na versão online. A única que muda agora na Gen 2 é o quê? É o destino dos dados. Agora você pode destinar ele para o data lake. Legal. Então, ó. Temos devoluções e vendas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar esses dois aqui. Então, eu venho aqui acrescentar consultas. Eu vou jogar devoluções aqui para dentro de vendas. Eu vou deixar uma fato só. E eu vou desabilitar aqui depois devoluções. Vou deixar a via de produtos. Eu vou deixar, por exemplo, aqui de produtos. E nessa venda aqui, vou dar um F vendas. Então, a gente pode fazer as transformações que quiser. Percebam que eu fiz o acrescentar. A tipagem de dados, ó. A data aqui, na verdade, é data. Ele estava com o número inteiro aqui, a data. Aqui já está valor. Está tudo certo, ó. Então, ele está feito aqui. E vamos publicar. Ou, na verdade, a gente pode adicionar um destino, ó. Um destino. Vou adicionar por aqui. Ou você pode adicionar um destino por aqui, ó. Então, eu posso jogar ele dentro de um banco de dados SQL. Ou eu sugiro aqui dentro do Lake House. Que ele faz o Direct... Não o Direct Query, né? O Direct Lake agora. Então, ó. O Lake House. Então, eu vou jogar para o Lake House mesmo. A gente já tem o Lake House aqui. Vou dar um próximo. Então, para cada consulta tem que fazer isso, tá? Então, F vendas eu vou jogar para o nosso... Vamos abrir aqui. E temos o Dataflow aqui, ó. Vou dar um próximo. Logicamente, né? Tem que ser o Workspace, né? Do Fabric. Então, aqui a gente pode sempre substituir ou acrescentar. Então, eu quero sempre substituir os dados. Vou dar um salvar configurações. E agora, eu vou pegar também e fazer o de produtos. Vou adicionar um destino. Eu quero que seja o Lake House também, ó. Vou dar um próximo. Parou a gravação do vídeo, mas não tem problema, né? Vamos botar aqui. Agora, ele vai abrir a janela aqui para nós colocarmos. Muito bem. Vamos pegar o Max of Fabric novamente. Nosso Dataflow. E próximo aqui também. E aí, ó. Muito bem. A gente pode também substituir aqui, salvar configurações ou ir acrescentando os novos dados, né? Ele permanece sempre antigo como se fosse um incremental, né? Então, temos aqui. Fizemos aqui. E agora, a gente vai em publicar. A gente não tem como mudar o nome agora. Ele fica Dataflow 1. E vamos clicar em publicar. Depois que você clica em publicar, ele demora um pouquinho aqui, ó. Tá? Perceba que nós temos aqui o nosso ponto de extremidade. Deixa eu ver se dá para abrir aqui. Do SQL. Então, você pode, inclusive, né? Você pode conectar com o Azure Data Studio ou com o SSMS. Você pode conectar aqui também. Temos aqui, então. Primeira vez, ele atualiza. Ele está publicando aqui, na verdade, o Dataflow. Dataflow 1. Você pode vir aqui e editar ele. Deixa eu ver propriedades. A gente pode mudar aqui, ó. Dataflow. Fabric. Vou mudar aqui. Vou dar o nome. Vou dar um salvar. E para atualizar também, você pode vir aqui e agendar atualização. Você pode fazer tudo atualizar agora. Vamos atualizar agora só para a gente ter os dados. Não tinha nada atualizado. Vamos atualizar os dados aqui. E aqui depende muito também do volume de dados, das transformações que você tem. Pode demorar mais, pode demorar menos. Tá bom? Muito bem. Atualizou aqui. E também atualizou aqui o Lake House. Então, aqui nós temos o Dataflow Stage em Lake House. Então, eu posso abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro do Lake House. Basicamente, ele tem o que? O de produtos e F vendas que a gente vai utilizar aqui. Está carregando uma prévia. Então, o de produtos. Vamos esperar carregar aqui também. Temos aqui o de produtos e F vendas. E aqui é o seguinte. Tem esse ícone aqui para dizer que ele é o Direct Lake agora. Então, o Direct Lake, ele é basicamente um Direct Query, só que muito mais performático. E é como se fosse uma mescla de Direct Query com import. E a partir desse, que eu posso dizer aqui, desse Data Lake, a gente pode criar um novo conjunto de dados. Que a gente pode criar as medidas, a gente pode fazer os relacionamentos. E depois o relatório. Então, olha só. Então, temos aqui de produtos e F vendas. Vamos criar um novo conjunto de dados. Eu quero usar aqui F vendas e de produtos. Vou dar um confirmar. Então, olha só. Aqui ele criou agora o nosso conjunto de dados. Está criando. O que a gente tem que fazer aqui? Então, o que a gente pode fazer o nosso relacionamento. Aqui é o Power BI mesmo, tá? Então, olha só. A gente pode fazer o relacionamento. Então, F vendas aqui. O ID produto para ID produtos de produto. Então, há muitos para um. Vou dar um confirmar aqui. Está aqui o nosso relacionamento. E podemos criar medidas. Vamos pegar uma nova medida. Que como a gente acrescentou lá a nossa medida aqui. Eita. Eu vou botar aqui vendas. Eu vou botar aqui um calculate sum da valor. Lá da F vendas. Onde o status é igual a venda. Vou dar o meu teclado aqui. Venda. Então, nós temos a nossa venda aqui. Você pode criar várias medidas. Você vai botar no formato, por exemplo, o que é moeda. Você pode colocar duas casas decimais aqui. Está feito. Tá? Então, olha. Pode criar várias medidas. Vários relacionamentos. E a partir daqui agora, você pode criar um novo relatório. E esse novo relatório. Nada mais é do que o Power BI Online aqui. Que você só criar os visuais. Então, você já criou lá as medidas. Os relacionamentos. Aqui agora, olha. Posso vir aqui em de produtos. Nós temos a nossa medida. De vendas. E eu posso criar aqui os nossos relatórios. Vendas por segmento. Está aqui. Está lá. Tem aqui. Então, nós podemos criar aqui o nosso relatório. Vamos salvar aqui só para fazer um teste. Então, fabric relatório. Está aqui. Vou dar um salvar. O mesmo workspace mesmo. Então, só para a gente entender agora aqui dentro do nosso workspace. Nós temos o Data House que a gente fez. Tem o Pipeline de Dados para Ingestão dos Dados. Nós criamos o nosso conjunto de dados. O nosso fluxo de dados. E também o nosso relatório. Tudo dentro aqui do mesmo workspace. Então, basicamente, o fabric. O ponta a ponta que você consegue fazer. Você pode fazer cópia de dados. Pode fazer transformações de dados. Você pode fazer... Criar os seus conjuntos de dados. Relacionamentos. Medidas. E ponta a ponta. Inclusive, não precisa nem... Olhando agora. Assim, nesse todo... Nesse formato aqui. Nem o Power BIder Stop. Você não precisa mais. Quando você usar essa capacidade premium aqui do Fabric. Legal? Falando nisso. Vamos pegar aqui e falar sobre os licenciamentos. Se a gente pegar aqui os licenciamentos. Pegar licenças do Microsoft Fabric. Então, basicamente, ele tem duas formas de licenciamento. Que, se a gente olhar aqui... Temos de forma individual e organizacional. Basicamente, é por capacidade. Tipos de licença. Então, temos que o PPU. O PPU, ele só vai usar a parte do Power BI. Então, você não vai conseguir usar do Lake Houses. Você não vai conseguir utilizar, a princípio, os recursos. Por exemplo, do Data Warehouse. Esse tipo de soluções dentro do Fabric. Então, para ter um serviço completo e todo o conjunto do Fabric. Você precisa adquirir a capacidade. E as capacidades são essas aqui. Então, se você olhar aqui. A partir... Menores que F64. Eles exigem o próprio consumir o conteúdo. Ou seja. Se eu tenho uma capacidade que eu compro até aqui. Então, menores que F64. Não sei se é o mesmo. Mas, basicamente, aqui. Se você adquirir qualquer dessas capacidades aqui. Você vai precisar do PRO. Mesmo assim. Além da capacidade. Você precisa do PRO para consumir o conteúdo. E acima do 64. Aqui, você pode ser o FREE. Porque ele está tudo dentro da capacidade. Com o usuário FREE. Você pode consumir também os relatórios aqui. Tá? Então, o PRO. Basicamente, não muda nada. Então, você consegue ver lá o monitoramento. Tem algumas coisas do Fabric ali. Mas, basicamente. Não vai mudar quase nada para o PRO. Então, não vai mudar praticamente nada. Tá bom? Tipo de licença aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Os links de documentação. Dessas licenças. Para vocês também ficarem por dentro. E vamos aguardar a questão de preço. Ainda eu fui olhar no Azure. Ainda não está disponível para adquirir. Então, temos 60 dias de avaliação. Mas, e aí. Vamos ver como é que funciona também a parte de preços. Do Marshall Fabric. Então, vídeo bem longo. Tentei detalhar e dar uma visão geral do Marshall Fabric. Então, deixa o seu comentário e o like. E até mais. Valeu. Tentei detalhar e dar uma visão geral do Marshall Fabric. Tentei detalhar e dar uma visão geral do Marshall Fabric. Tentei detalhar e dar uma visão geral do Marshall Fabric.